Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou estar passando a vocês como configura o software Zoiper no computador. No caso vou estar explicando como configura no Windows, porém essa mesma explicação ela serve como base para a configuração tanto no Mac quanto no Linux. Você pode ir no site do Zoiper e fazer o download tanto para o sistema operacional Windows quanto Linux. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Então o Zoiper já está instalado aqui, já fiz a instalação. Ele já pede aqui algumas configurações. As configurações que ele solicita, no caso, seria username e password. Assim que eu clicar em username ele já me dá um exemplo como eu devo configurar. Ele pede o usuário, o usuário no caso é o seu ramal, arroba o IP do servidor FortixPBX. Vou digitar aqui meu ramal, 8247 arroba o ip.fortix.com.br. O IP ou host do FortixPBX. E a senha? Vou pegar a senha aqui no FortixPBX. Vou clicar em login. Ele pede algumas confirmações, confirmar o IP do servidor ou o host. Avançar. Skip. Ele já aparece aqui algumas portas disponíveis para fazer a autenticação. E eu já clico em next. A conta já está configurada aqui, já aparece como verdinho, já aparece o meu ramal 8247 e o símbolo de ok. Eu posso já voltar e tentar fazer uma ligação. Mas antes, eu vou mostrar algumas configurações que devem ser feitas. Vou clicar aqui em advanced. Não sei se vocês perceberam, mas eu autentiquei como TCP. Eu vou mudar aqui para UDP. Mantendo UDP, a configuração fica ideal. Tá bom? E os codecs. Os codecs. Ele vem por padrão preferencial, esse opus 16.000. O ideal seria colocar o allow. Esse codec aqui é o mais utilizado pelas operadoras e é o padrão utilizado tanto no Brasil quanto na Europa. Então, eu vou subir a configuração desse codec e deixar ele como preferencial, ou seja, o primeiro codec que vai ser utilizado nas ligações. Feito isso, eu já posso clicar aqui em desregistrar o ramal e registrar ele novamente. Ok. Salvo. Foi autenticado novamente. Vocês podem observar aqui. E eu vou voltar aqui às configurações. Ele pergunta para eu salvar. Salvei já. Fechar as configurações. Pronto. Já está na tela inicial do Zoip e eu já posso realizar ligações. Eu posso estar tanto digitando o número aqui, como também posso estar digitando no DIPELT. Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Configuração do Zoip. Está configurada. Está funcionando já. Já posso realizar minhas ligações. E até a próxima. E até a próxima.